Eribeto arromba a porta do apartamento de Eliana e a encontra desmaiada. Eliana diz a Valêncio que quer construir uma família com ele. José Inocêncio reclama com Pedro Santo por ainda sustentar dois dos seus três filhos que já são formados. Mariana convence José Inocêncio a deixar viajar com ele. João Pedro diz a Mariana que acha que Mariana está gostando de José Inocêncio. José Inocêncio se lembra de Maria Santa ao observar Mariana dormir. José Inocêncio decide voltar para a fazenda e deixa Mariana na estrada. Com clareado as ordens do pai, João Pedro resgata Mariana e o leva de volta para a fazenda. Mariana pede desculpas a José Inocêncio. Mariana diz a João Pedro que José Inocêncio aceitou na condição de ser filha do irmão do jovem. José Inocêncio critica José Bento por se sustentar com o dinheiro do pai. José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana. Valêncio e Eliana recebem José Bento e Kika em sua casa. José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana. Mariana fica com raiva de José Inocêncio. José Valêncio revela a Decrocriano que está gostando de Mariana. Mariana deixa João Pedro desiludido ao dizer que ela e José Inocêncio se gosta. Bento propõe a José Valêncio que eles falem com o pai para fazer sobre a divisão, a venda da safra de cacau entre os filhos. João Pedro desabafa a cozinha e conta que o pai te roubou Mariana. Inácia não se surpreende com a notícia do casamento de Mariana e José Inocêncio e conta a moça que teve um sonho com Maria Santa. Kika discute com José Bento. José Valêncio procura por Buba. Buba se afasta de Valêncio. Inácia diz a Mariana que o destino da jovem vai te cobrar um preço alto por abrir mão de João Pedro. José Inocêncio avisa a Mariana que convocará os filhos para comunicar que agora eles são um casal. Valêncio conta a Buba que terminou com Eliana. Buba se oferece para ir com José Valêncio à fazenda do pai. Zé Bento pede a Kika que afinja que ele é o seu cliente e parente de José Inocêncio. José Inocêncio discute com João Pedro sobre a política de preço do cacau. Buba e José Valêncio entram de mãos dadas na fazenda de José Inocêncio. José Bento e José Valêncio se surpreendem ao saber que o pai se casará com Mariana. Valêncio se surpreende com a ideia de Buba se abrir o jogo para José Inocêncio. Bento se interessa pelo faturamento do pai com uma produção de cacau. Bento afirma a José Inocêncio que ele deve partilhar os bens de Maria Santa entre os filhos antes de se casar com Mariana. Kika desconfia da inocência de Mariana. João Pedro diz a Zinha que não se sente irmã de Valêncio, Bento e Augusto. Por se sentir culpado pela morte de Maria Santa, João Pedro comunica ao pai que abre mão da sua parte na herança. José Inocêncio diz aos filhos que não faz questão de presença deles no casamento. João Pedro prefere ficar com as terras que era de Berramino e decide se mudar de vez para a fazenda para morar com Morena, Decrocriano e Zinha. Mariana comenta com Inácia que prevê respeitada por todos depois de seu casamento. José Inocêncio conta a Buba como ficou a fação dos pés de Jaquitibá. Morena aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Valêncio tenta convencer Buba a não cometer sobre sua vida pessoal. José Inácia se surpreende Buba em sua propriedade. Buba teme quando José Inocêncio afirma presentear que ela te dará um neto. José Inocêncio confessa Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que herdaram. Valêncio critica Bento ao ouvir as ideias do irmão para admitir as terras. Valêncio critica Bento ao ouvir as terras que canota a admiração de Buba por José Inocêncio, padre santo e pastor. Lívio impede que já cursos amando de Edilço entre em conflito com assentados. Pastor Lívio questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região. José Inocêncio e pastor Lívio conversa sobre o passado do fazendeiro. Inácia explica a padre santo o motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage quando Bento afirma que o irmão sente ciúme de Mariana. Lorena conversa com Inácia sobre a educação de Ritinha. Noberto sente tristeza ao se dar conta que Jacutinga fechou as portas de sua casa e vai embora da cidade. Padre santo sente uma edicimação. Eliana tenta convencer Eribelto a descobrir se Valêncio tem outra mulher. É chegando o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Desolado, João Pedro assiste de longe a celebração do casamento. Mariana sofre ao notar o estado de João Pedro. Chico, pai de Ritinha, sente ciúme ao ver sua filha dançando com Bento na festa. Noberto enfrenta Bento, que fala mal de Jacutinga. José Inocêncio e Mariana vão para a ilha de Lua de Mel. João Pedro reage à provocação de Bento e agride o irmão. Valêncio aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Lorena se preocupa com Zinha, que está triste. Bubba se emociona com o livro deixado por José Inocêncio de presente para ela. João Pedro se despede dos irmãos Zé Valêncio e Zé Bento, que retorna para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. Valêncio pede o divócio a Eliana, que declara guerra contra pobre citário. Teca se preocupa com Du ao vê-lo felido pelo depósito. Neno e Pitoco contam a Du que futurar o objeto de loja enquanto ele era perseguido pelo vendedor. Eliana pede a Eribelto que consiga todas as informações a respeito da mulher que está com Venâncio.